É, bala-nos numa cana! Cá no baile do Lajinha a todos pulo a pé! Safatos e sapatões gastam-se até aos cordões! Vamos lá ver como é que é! Viva balho! Desde o que estou em disposição Para fazer-se o cantar, mas só o cantar não chega Eu também quero dançar! Quero ir ao bailarino esta noite bater minha Vou mandar capaceiros estar no baile do Lajinha! Viva balho! Este gato está maludinho e parece-se bem vinha Até para se gritar não me aceitar das Lajinha Não se tem mais magia até o baile acabar Já sei que a senhora mãe quer, pega e tem o que parar! Viva bala o flore themes Tres copos 저ven das boas Só para ama e ter-se cantado Mas só o cantar não chega Eu também quero dançar! A l裡 deu ao bailarino esta noite ser minha Vou mandar capaceiros para vendar la lajinha Todo mundo Esta gata está maluquinha Para te seguir Até para te gritar Vamos ter essa tragia Ela já tinha uma tragia Até o bairro acabar Já são quatro da manhã A gata não quer parar Para! Abre os copos, torrinhas, punhos São o que eu quero cantar Mas só vou cantar no cheiro Não quero dançar Para vir ao bailarinho Mas na noite vai ser minha Vou batalha para sempre Estar no bar do Lajinha Vá lá, quem é que é? Este gata está maluquinha Para te seguir Até para te gritar Vamos ter ela da Gia Vamos ter que ir mais do Lajinha Até o bairro acabar Já são quatro da manhã A gata não quer parar E quando toca o Pão Naná Vamos gritar E quando toca o Pão Naná Vamos gritar Braços no ar Vá lá, quem é que é? Vá lá, quem é que é? Ai, 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 uê, uê E quando toca o Pão Naná Vamos gritar Braços no ar Braços no ar Vá lá, quem é que é? Ai, 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 uê Primeira vez que fui na primeira grande Eu passo a falar Vá lá, quem é que é? Hoje eu passo a falar Eu passo a falar Que é? Hoje eu passo a ∆ Moi, ai, 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 ai Vai até os cadeirões, cadeirões, cadeirões Primeira vez que fui na primeira grana Vou passar saque pra ser reservado Primeira vez que fui na primeira grana Vou passar saque pra ser reservado Oi, então, escadeirões, cadeirões, cadeirões Quero ouvir mais ela? Vá lá! Quero ouvir mais ela? Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ai, 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 ai... O que é a costa de sangria? Vamos nessa! Boa noite! Ai, eu adoro este lugar Com amigos a destacar Cada vida boa Aqui somos todos um por igual E se a vida fez algo mal A sangria pura E nem mesmo assim como és Vem, vem, sim, tu, vem, Deus São todos divinos Aqui andamos em essa matura Perdidos nesta mistura Todo mundo, para quê? Pega-se a caça que cria Carioso e fria A caça sangria, oh garçom Ei, garçom A caça sangria Vamos picar Até o baile acabar Ei, garçom Da caça sangria Bem doce e fria Da caça sangria, oh garçom Ei, garçom Mas a caça sangria Vamos picar Vamos picar Até o baile acabar Ei, garçom Ai, como o tempo passa, meu amor Ai, como o tempo passa, meu amor O tempo passa, meu amor Mas o tempo passa, meu amor O tempo passa, meu amor E nem mesmo assim como és Vem, vem, sim, tu, vem São todos bem-vindos Aqui andamos em esta matura Perdidos nesta mistura E o tempo passa, meu amor 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 Ei, garçom A caça sangria Bem doce e fria A caça sangria, oh garçom Ei, garçom Mas a caça sangria Vamos picar Até o baile acabar Ei, garçom A caça sangria Bem doce e fria A caça sangria, oh garçom Ei, garçom A caça sangria Mas a caça sangria Bem doce e fria A caça sangria A caça sangria, oh garçom Ei, garçom Mas a caça sangria Vamos picar Até o baile acabar Vamos picar Até o baile acabar Isso é a deserteza Ora, meus amigos, então mais uma para todos vós Vamos lá a esta Esta é bem bonita Já vai, já vai Vai Vamos lá A caça sangria A caça sangria Amarela é luz E branco é prata E nada louca De quem me mata Vamos lá Em fora negro Em fora negro Eu vim E na janela Na tua janela Entrasse E a ti desce E a ti desce No beijinho E a tua mãe Vem, quer 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 Todo mundo Amarela é luz E branco é prata Encarnada à boca De quem me mata Amarela é luz E branco é prata Encarnada à boca De quem me mata Quando te vejo Quando te vejo Quando te vejo A minha filha Meu coração Meu coração A salta Diz-me que liga Diz-me que liga De quem me mata Para eu Vem, quer Para eu Para eu Para eu Para eu Todo mundo Amarela é ouro E branco é prata Encarnada à boca De quem me mata Amarela é ouro E branco é prata Encarnada à boca De quem me mata Amarela é ouro Amarelo é ouro e branco é prata, e em cada boca de cães mata. E então agora de seguida, chegou a hora pessoal, vocês pensavam que eu já estava esquecido. Chegou a hora de meter a perninha? Agora é uma tanganhada, vá, vá. Olha, vê como você terminou. Sim, sim, eu já não tenho. Eu já tinha estado fora, homem. Eu já tinha estado fora e saufiado. Não estava esquecido. Um dia a dançar o tempo, encontrei-te a minha flor. Eu já tinha estado fora e saufiado. Foi amor, foi ilusão, foi amor e foi loucura. Desde o sol, desde a lua, e a minha vida e tua, é um campo de tentura. Montanha, eu danço, eu amo, eu nado no rio de alegria. Contigo, eu sonho, navego na emoção, do cheiro do teu corpo, este tango de paixão. No tom, eu sinto, eu canto, respiro, a cor da fantasia. Eu choro e ouviu contigo no meu peito, o sonho que me enche neste tango de magia. E os anos vão passando, muitas luzes, muitos sabores. Não deixaram-me em mim, este tango sempre doido. Tantos sonhos que gritamos, tantos beijos que trocámos, ao som desta melodia. Tantos sonhos que gritamos, sempre juntos ficaremos, e o tango dançaremos, como no primeiro dia. Montanha, eu danço, eu amo, eu nado no rio de alegria. Contigo, eu sonho, navego na emoção, do cheiro do teu corpo, este tango de paixão. Montanha, eu sinto, eu canto, respiro, a cor da fantasia. Eu choro e ouviu contigo no meu peito, o sonho que me enche neste tango de magia. Para lá! Montanha, eu sinto, 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 eu s Amém. 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 Já foi, Cristel. Uau! Amém. 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 Agora está. Está a meter ao perdinho ou não? Ah, espera lá, espera lá O que é isto? É um carro espanhol? Oh, mas não percebe nada o que está aqui escrito Está um carro mal-estacionado Olha, olha, você e Carlos, porque com calma a gente consegue tudo, está bem? Pronto Então, meus amigos, está um carro mal-estacionado Que está a impedir a saída de outro carro, de outras pessoas que querem ir embora Então a matrícula é o 90 69 E a D? Ah, é um Hyundai Ok Bem, nem você sabia dizer o que ele estava Faz favor, quem tiver um Hyundai mal-estacionado Vá lá tirar o carro, que as pessoas querem ir embora Agora vamos dançar aqui mais uma musiquinha E a seguir vamos ter uma surpresa, está bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quis dizer que amo mas a minha voz calei Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo A minha voz calei Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Por tudo que o amor tem Eu que amo, eu que amo Tu és mais do que paixão Eu que amo, eu que amo Com a voz do coração Valeu! Eu tentei falar-te Mas a prosa não saiu Escrevi mais e desce Nem uma frase se ouviu Tu és o pior, meu tempo Para olhar o pior Por tudo esta canção Declarando o meu amor Eu que amo, eu que amo Como nunca me neguei Eu que amo, eu que amo Por tudo que o amor tem Eu que amo, eu que amo Tu és mais do que paixão Eu que amo, eu que amo Com a voz do coração Valeu! Valeu! Dizem que era uma caminha Pós-cara Escrevi-te uma carta E que o menino me deu Queria uma glória E filmar algo melhor Por tudo esta canção Declarando o meu amor Eu que amo, eu que amo Como nunca me neguei Eu que amo, eu que amo Com tudo que o amor tem Eu que amo, eu que amo Eu que amo, eu que amo Eu que amo, eu que amo Com a voz do coração Valeu! Eu que amo, eu que amo Como nunca me neguei Eu que amo, eu que amo Com tudo que o amor tem Eu que amo, eu que amo Tu és mais do que paixão Eu que amo, eu que amo Com a voz do coração Eu que amo, eu que amo Como nunca me neguei Eu que amo, eu que amo Com tudo que o amor tem Eu que amo, eu que amo Eu que amo, eu que amo Tu és mais do que paixão Eu que amo, eu que amo Com a voz do coração Eu que amo, eu que amo Como nunca me neguei Eu que amo, eu que amo Com tudo que o amor tem Eu que amo, eu que amo Tu és mais do que paixão Eu que amo, eu que amo Com a voz do coração Eu te amo, eu te amo Um, dois, três Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Um raio de luz E lá na montanha Foi beijado a cruz E no coração Falei com Jesus Meu Deus Eu te amo, eu te amo Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Eu te amo, eu te amo 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 Subi à montanha Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Amém. 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 Agora está mais uma e não vamos parar porque já vem outra. Amém. 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 Gostavas de ser cigana, de rebana, com seus filhos ao lado. Ai, se é sincera, se é sincera e não vai nossa, e de som dos corrosa, pra amar e cantar o papo. Ai, se é sincera, se é sincera e não vai nossa, e tem som das cores de rosa, pra amar e cantar o papo. Se é sincera e não vai nossa, é sincera e não vai nossa, é sincera e não vai nossa! É sincera e não vai minha vida. Ai, é sincera, sincera e não vai na canta-bareia. Amém. Amém. Oh Leolê, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Oh Leolê, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Ai, ser cigana Eu fiz por aqui ser honrada Eu fui fiel dedicada Pra amar e cantar o fado Ai, ser cigana Eu fiz por aqui ser honrada Eu fui fiel dedicada Pra amar e cantar o fado Fala! Fala, la, la, la Fala, la, 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 la Fala, la, 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 la Fala, la, 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 la Hey! Já são um bocadinho 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 Ai, que cigarra, desde o rito honrada, desde o rito de casa, amarei cantar o pano.